Olá pessoal, estou eu aqui com mais um vídeo. Estou aqui no bairro de Copacabana. É um bairro que fica situado na Zona Sul, no município do Rio de Janeiro. E é considerado um dos bairros mais famosos e prestigiados e visitados do Brasil. E ele também faz limite com os bairros Lagoa, Ipanema, Botafogo, Leme e Humaitá. E tem o apelido de Princesinha do Mar. Aqui eu estou no posto 6 e o bairro de Copacabana conta com uma população de 150 mil habitantes aproximadamente. Sendo que um terço da população são de pessoas idosas. E também atrai uma grande contingente de turistas para os seus mais de 80 autés que ficam especialmente cheios durante a época do ano novo e do carnaval no fim do ano. E a tradicional lina de fogo na praia de Copacabana que atrai uma grande multidão. Agora eu estou indo em direção ao Museu Histórico do Exército que fica dentro do porto de Copacabana e concluindo atualmente um fluxo de cerca de 10 mil visitantes por mês. Constituindo-se um dos mais belos cartões postais da cidade. O turista pode escolher entre a visita restrita, apenas as áreas externas, e a completa incluindo o interior do porte e o Museu do Histórico Militar. E as terça-feira é gratuita a entrada e os outros dias você vai pagar R$ 6,00 apenas. E a sua construção se deu diante da evolução dos meios bélicos navais na passagem do século XIX para o século XX. E tornou-se imperioso no Brasil posicionar canhões ao longo do alcance que evitassem a aproximação de belo-naves que pudessem ameaçar a então capital do país. O ponto excluído foi a ponta da igrejinha na extremidade da praia de Copacabana. Aqui é um lugar ideal para você estar curtindo o dia com a sua família. Aqui tem restaurantes, tem bares e essa vista maravilhosa. E aí, esse prédio aí é um museu que você pode também estar entrando, visitando e conhecendo um pouco da história do Brasil. E as obras da Fortaleza na ponta da igrejinha em Copacabana foram iniciadas em 5 de janeiro de 1908 e ela foi inaugurada como Forte de Copacabana em 28 de setembro de 1914. Ele é então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. E o Forte de Copacabana, o Museu Histórico do Exército, ele fica situado na Praça Coronel Eugênio Franco, número 1, no posto de 6. E os horários de visita de terça a domingo e feriados das 10 às 18 horas. O Museu Histórico do Exército é um dos principais museus militares do país. Sua origem remonta ao século XIX. Desde então, passou por alguns interesses da cidade, sendo extinto e recriado em 1987, ano em que fixou a residência em um sítio famoso e histórico, o Forte de Copacabana. Conforme determinou a portaria número 61, de 19 de dezembro de 1986, A missão do Museu Histórico do Exército, o Forte de Copacabana, é preservar e salvaguardar e disseminar os valores, as tradições e a memória histórica do Exército brasileiro e atuar como espaço cultural que proporciona cultura, entretenimento e conhecimento aos visitantes. Assim, importantes fatos de nossa história militar terrestre são contados nos salões Colônia, Império, República e Exposições Temporárias. Aqui eu já estou dentro do museu que conta a história do Brasil e militar, as exposições de longa duração apresentam a história do Brasil, narrada a partir da história militar. A primeira aborda o descobrimento do Brasil e as invasões territoriais com destaque para a Batalha dos Guararapes, que marca o nascimento do Exército Brasileiro, depois o período da chegada da Corte Portuguesa e a proclamação da Independência e a participação do Exército na Guerra da Tríplice Aliança. Com destaque para o patrão do Exército, o Marechal Luiz Alves de Lime Silva, dudo de Caxias. E por fim, a parte dedicada ao Marechal Diodoro da Fonseca, o Proclamador da República. O museu conta com um acervo variado de 15 mil peças em sua reserva técnica. O museu possui indumentárias, armamentos e objetos de uso pessoal raros, de vultos históricos militares, como uma mecha do cabelo de Napoleão Bonaparte, que são expostos esporadicamente nas exposições temporárias. Por possuir um valioso acervo, situar-se dentro de um sítio histórico e fazer parte do cenário de Copacabona, o Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabona pode hoje ser considerado inigualável no mundo e ainda constitui-se como um dos principais pontos turísticos da cidade, recebendo cerca de 35 mil pessoas por mês. Jornal da Fonseca. Ressar de Coração. Um Damal da Fonseca mais um site ali da Fonsecação. E fevereiro de Amazia na Fonsecação. A esse site tem que após será um site de Fonsecação, um site de Fonsecação em cada uma de uma das campanhas. Os de Horação de Coração de Coração de Coração de Coração. Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal, o que vocês acharam do Forte de Copacabana, do Museu do Exército? Peço a vocês que compartilhem o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo! E aí, pessoal!